Música Vai aparecer a nojentinha, vai ver a ruim aqui, cadê? Vai ter que bater nela primeiro, que eu preciso ver esse detalhe Ih, eu comecei ruim, a bicha faz tudo de mim Aqui a estratégia é a seguinte Aqui eu usei antes, vamos lá Matar todas as arainhas primeiro, sem morrer, tá? Não deixa elas pular em cima de você A gente bate na bundinha O ruim é que elas se espalham Vamos pegar aquela ali, se você tá sozinha É... Na bundinha aqui é mais... é o ponto fraco dela Ih, tem outra aqui atrás de mim Vai querer, vai me jogar coisa, sabia? Vai me dar hit kill? Não, por favor Tô com medo dessas aranhas no capiroto Gente, eu tô com sangue já, tipo, nas últimas, né? Tá difícil se eu matar essa runa do primeiro aqui Tá difícil não? Luciano, tu me disse que se eu matar todas as aranhas Ela telesporta antes, ela telesporta mais rápido, né? E se eu deixar um ou duas? Hã? Hã? Se eu deixar um ou duas? Quer dizer que ela vai demorar um pouco mais se ela exportar? Será? Vamos testar? Não, sai Tão medo dessas aranhas Quando elas pulam em cima da gente, a gente kill Olha aí, pulou em cima de mim Olha, pulou Mas não me pegou Sai fora Na cabeça ela mal leva dano E se eu deixar duas aranhas ou três, gente? E aí? Será que vai funcionar? Será que ela vai demorar se teleportar? Porque o meu sonho é matar a runa na primeira transformação aqui, gente Porque aquela segunda lá que ele arcana é lascada Aqui Se eu deixar aqui agora essas aranhas E aí? É sucesso ou não? Ou não dá a ver? Hein? Ou nada a ver? Vou testar Ela fica tipo beirando aqui, mas Mas aí eu tô matando a aranha Não vai rolar não Porque... Ih! Me lasquei Rolou não Ela se teleportou do mesmo jeito E eu não tirei nem metade de sangue dela Me dei mal nessa Não sei nem onde ela vai aparecer Olha lá Vai começar a jogar os arcanos Ah não Aqui eu já posso me matar Já morre Morre que é a melhor coisa Vamos tentar de novo Vamos lá de novo Vamos tentar fazer certo essa vez Deixar uma só Tá bom Galego Pô, manda Que dia você vai mandar? Eu uso o raio A ronda o cálice Consegue ser mais difícil É verdade? Com certeza O serrote meu tá fraco Eu acho que não vai rolar não Meu serrote nela Eu acho melhor a Ludwig Fechada Tá, eu vou deixar só uma aranhinha Mas não vai fazer diferente Gente, eu deixei Não vai... Acho que não faz diferença Nesse negócio de aranha aí Porque eu deixei duas E ela se teleportou do mesmo jeito Sem eu nem ter dado... Deu ruim Vamos pegar essa aqui Que eu tenho medo Dessa bicha me tirar do sangue aqui Vem na bundinha Vem, 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 vem Isso O negócio aqui é ter paciência, gente Eu aprendi a ter muita paciência Nessa ronda Depois da última vez Que eu lutei contra ela Porque eu sofri... Sofri horrores Então eu aprendi a ter paciência Matar as aranhinhas aqui de bobs Tranquilamente Porque ela não vai fazer nada mesmo Ela vai ficar só na dela lá, rudeando Então dá pra gente ir tranquilamente aqui Matar as aranhinhas de boa Beleza, matei Ixi Você tá doida pra pular em cima de mim, né? Sua nojinha Toma Esse barulho que a RON faz é... Cara, é agoniante É muito agoniante Muito mesmo Tem que ser do ladinho dela Me lasquei Me lasquei Porque... Ela foi metade do dano Metade E agora ela vai começar a jogar arcano E agora é a sorte Agora é a famosa sorte Porque se eu parar ela me mata Ó, arcano Beleza, beleza Rudeei Aí vamos ver Se der pra matar alguma aranhinha Eu vou matar Pra tirar um pouco mais de... Não posso tirar o oi dela Vou tirar o oi dela Aí ela vai jogar arcano Não Não É mais de boa Putz Meleca Morrer Caramba Fui com muita sede ao pote Gente, que isso Tudo bem vindo, meu povo Chegou aí agora Obrigado pela presença Obrigada a galera que já tá acompanhando já há um tempo Muito obrigado mesmo Ô, valeu todo mundo Agora aqui a gente recupera zero de eco Porque... Né? É zero Zero de eco Sacanagem, né? Se fosse... Tinha que ter um negócio pra isso Se é zero de eco Pra que vai aparecer o negócio Pra me recuperar o eco, gente? Se é zero Pelo amor de Deus Ainda bem que eu acho que eu tenho uns 50 coisinhas aqui de... Sangue frio Um monte E eu comprei muita coisa também Depois que... Na... Na... Depois que eu perdi 4 milhões de eco Um dia pra trás Na burrice Um lobby Eu... Fiz o seguinte Eu não ando mais com dinheiro à toa O que que eu faço? Eu compro... Eu compro as coisas Por exemplo É... Se eu sei que eu vou vim farrom Cara, eu não venho com um milhão Dois mil... Não venho não Não venho mesmo Porque eu sei que eu vou perder A rom até que é de boa Pra gente pegar aqui nesse lago, né? Mas se for em outro boss, por exemplo Eu não vou não Se for no laura esse mesmo Eu não vou de jeito nenhum O que que eu faço? Eu compro duas, três Da mesma arma Depois eu vendo Eu sei que é por menos Mas... Quando eu vou nesses boss Os meus recursos todos se acabam Aí eu falo Menino eu tenho coisa pra vender depois Também restaurar minha arma E tudo mais Pra comprar fraco e tal Já vem a peste Querendo me dar hit kill aqui A outra E quase que foi Quase Nojita Quase Eu hein Agora que a gente vai usar a pila de fera E raio Vamos ver A minha Tony está muito fraca A Rambo Eu fico rojeando ela E dou uma porrada E saio fora É, na segunda transformação Tem que ser isso mesmo Ih, já foi Metade do HP Gente, isso é muito bom Convenhamos Eu tirei metade do HP dela ali Pra mim já é lucro Agora ela vai virar Peste ruim Jogando arcana A gente vai tentar Rudeando e rudeando Né? Ó, ela vai jogar arcana Cadê? Não jogou ainda O negócio vai ficar de olho nela Ver se tem alguma chance Vai jogar Ver se tem alguma chance Acabou E chegar nela lá O negócio que as aranhinhas mistura, né? Vem as que Vou correr pro mundo dela Deu ruim Tem muita aranha aqui Mas dá pra chegar aqui um pouquinho Ela vai rolar Não tem que eu leve Porque eu vou morrer aqui Levei um danozinho Mas tirei alguma coisinha Tá bom Vamos com paciência Vamos com toda a paciência do mundo Não tira o olho dela Vai jogar arcana É emoção esse boss É emoção Porque tem que ter muita paciência A gente vai rompendo aqui Arcana de novo Ela vai jogar Ah não Que ataque é esse? Gente, que ataque é esse? Boiei Que ataque é esse? Eu geralmente Ela ia jogar arcana Minha anotação Foi tida como admirável Maravilha Nossa Minha HP Show Show Usa de novo Porque o arcano pegou Tava correndo devagar Arcana de novo Idale arcana Idale arcana Vamos passar aqui por dentro Arcana de novo A gente vai ficar nessa Nessa aqui até quando? Agora ela tá explodindo Assim Nunca tinha visto esse ataque Sinto muito Eu não me lembro De ter visto isso não Viu? Não mesmo Agora a gente vai Vamos ver se dá pra dar uma porradinha nela Só uma porradinha Ela vai rolar Vai dar aquela Aquele negócio lá E eu vou morrer Se eu não sai daqui Sai Vaga Vou ter que usar sangue Mas eu não olhei Se ela tava jogando arcana Ela não tá jogando arcana Usa sangue Da tempo Ok Vaga Meu Deus De olho, né? Ela vai jogar arcana Corre Para enfim E ter além Aí também não vai Não dá Chegar perto dela Vem que dá Ai, achei uma brechinha Não, achei não Ai Achei Pensei que tinha dado uma brechinha Gente Cara Ela me deu um Quase um hit kill A aranha Ela tá pulando Foi tão louca, velho O que ela vai fazer agora? Cara Tem que ter muita frieza Para matar esse boss Pelo amor de Deus Aquela paciência de jo Que eu não tenho Que eu não tenho Peste ruim Não para de jogar arcana Mas ela tá variando os ataques Ela tá rolando mais Ela não rolava assim não Ih, deu ruim Deu ruim Que ela vai explodir Ai, sabia Ela tá variando bastante Os ataques Ai, gente do céu Que tanto de aranha é esse Pelo amor do pai Já de tanta aranha Não é uma É pão É uma vaguinha aqui Agora vaza Eu ia vazando Mas não deu Eu juro que eu ia vazando Mas não rolou Agora a gente corre Porque vai arcano Infinito e além E aqui agora Vamos dar mais um sanguinho Bem ali Eu tô enxergando uma vaguinha Mas não Ih, ela vai Ela tá rolando Melhor vazar Porque vai vir aquele arcano Lascado E agora aqui Arcano de novo Que peste Ela joga três rajadas Uma brechinha pouca Ih, vai fora Que ela vai explodir Ela vai explodir Olha O que ela vai fazer Arcano De novo Minha fila Tu não cata não Que peste Vamos usar aqui Um negocinho de novo Arcano Arcano de novo E as aranhas Me cercando Né Que vocês tão vendo Tô correndo Mas tá difícil Arcano de novo Vamos correr aqui pra perto Vem pra cá assim Deu ruim Deu ruim Aranha Ai Me larga Ih, ela vai Corre Que vai explodir Tudo aí Perto de você Meu Deus Eu não tô conseguindo Achar brecha Arcano de novo Arcano de novo Droga Tava correndo um pouco devagar Arcano de novo Nossa Ela tá me zangada Né Arcano de novo Hum, meio que tem uma brecha Pouca 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 Pouca